A Logicalis completa hoje a sua sétima participação no SEAB, um dos eventos mais importantes do setor financeiro no país. E o setor financeiro também é para a gente um setor muito importante da nossa construção e da nossa proposta de valor. Então, o que a gente trouxe de novidade para o SEAB hoje? A gente tem soluções falando de IoT para as seguradoras, a gente está falando de serviços gerenciados, estamos falando de blockchain, estamos falando de eficiência energética, estamos falando desse mundo de cloud, desse mundo de virtualização. Porque o setor financeiro é um setor altamente tecnológico. Ele é um setor que tem uma adoção rápida de tecnologias e que está se transformando muito rapidamente. Então, o que a Logicalis pretende? A Logicalis pretende apoiar os seus clientes através de propostas de valor customizadas e otimizadas para cada um deles e ajudá-los nesse processo de transformação digital e nessa ida para o mundo de cloud, para o mundo virtualizado, para o mundo de diferenciação através da tecnologia e da qualidade dos serviços prestados.